Aline Cardoso, Aline Cardoso trabalhou na HSBC, depois trabalhando no Bradesco, depois trabalhando no fundo de Trafalgar, depois na IKEA Assist, continuando na IKEA. Agora está um novo projeto que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, já já. Mas é sobre essa questão justamente do comportamento do estrangeiro, do investidor estrangeiro. E você na época da HSBC, você lidava muito com essa turma, dialogava bastante. Mas, pegando esse teu aprendizado de 2013, 2014, um pouco de como você trocou ideia com esse pessoal lá atrás, agora o que você tem visto, o que você tem percebido, o que você acha que na verdade passa um pouco na cabeça? Tem uma discussão muito grande, o Ibovespa em dólar, por outro lado o investidor estrangeiro hoje é um cara muito mais relevante, o Brasil está muito menos relevante, o investidor estrangeiro está mais, o Brasil está menos. Como é que você acha que essas coisas se equilibram? Eu acho que é legal, porque é uma pergunta meio recorrente do pessoal. Ah, o local está saindo, mas o estrangeiro está entrando? Então, na época da HSBC, eu fazia gestão dos fundos de Brasil, América Latina e México para os clientes estrangeiros. Então, a minha base de clientes era só institucional estrangeiro, basicamente. E eu continuo mantendo contato com algumas pessoas, alguns clientes, gestores do HSBC ainda. E o que eu percebi, quando eu comecei a fazer clientes estrangeiros, era 2010, isso era a época dos BRICS, era 2008, 2007. Foi ontem, né? Ontem, não sei se vocês lembram. O Brasil era assim, era Cristo Redentor decolando na capa da equipe. Era uma fase boa, então assim, cara, Brasil, os caras tinham que estar em Merge Market, tinham que estar em Brasil. Então, era uma posição importante. Ao longo do tempo, o Brasil foi virando um país de trade, então assim, não é mais posição. O cara não entra para ficar... Tinha aquele fluxo direcional. Exatamente. O cara entra uma semana para sair na próxima. Virou destino do Smart Money, que a gente fala, daquele dinheiro de curto prazo ali. Exatamente. Entra para pegar movimentos e sai. Por outro lado, assim, na semana passada eu recebi dois e-mails de ex-colegas meus do HSBC, gestores de Emerge Market, perguntando se era hora de comprar Brasil. Emerge Market, pessoal, mercado emergente, Brasil, China, Índia, Tailândia, África do Sul, México e outros. Oi? Mas isso é interessante, não, é uma lista bastante extensa, assim, de América Latina, Sudeste Asiático, Leste Europeu, mas isso é interessante, um hint já, uma certa dica que você dá aqui, um feedback anedótico, uma evidência anedótica, mas os estrangeiros já te voltando a procurar, e aí, Eline, está barato ou não está? Porque só para botar em perspectivas, assim, aliás, fechamento de hoje, né, bolsas americanas renovam suas máximas históricas, já estão acumulando ganhos por volta de 20% no ano, enquanto o Brasil, o Ibovespa em dólar cai 15% no ano, então assim, você tem bolsas, óbvio, eu estou pegando aqui o extremo mais positivo, que são as bolsas americanas subindo 20% no ano e a gente caindo 15%, então em dólar, já tem investidores brasileiros falando, e aí, Eline, né, e bota na boa aí, já está barato e tal, já começa a sentir, a surgir esse tipo de reação deles lá de fora. Já começa, já começa a coçar a mão para comprar brasileiro. Coçar a mão é um clássico, exatamente, é verdade mesmo, você já está sentindo isso, assim, e o que, por exemplo, pegar um bastidor aqui, o que você falou para os seus camaradas? Fala aqui para o pessoal do clube também. Sabe o que? Tem pouca gente, tem pouca gente escutando. Não, tem só um, dois, assim, os familiares que a gente pede para assistir, dá uma força lá no clube. O que você falou para esses seus camaradas? Então, falei o que respondi para vocês aqui, acho que assim, tem a bolsa como um todo, eu não sei se está tão barata, esse múltiplo de oito vezes, eu acho que é um pouco, ele engana um pouco. Não está normalizado. Exatamente, porque as commodities estão no high, então acaba puxando muito para baixo. Mas tem histórias que foram, papéis que foram dizimados, não só para uma questão da bolsa ter caído, mas falta de liquidez mesmo. Então, os fundos estão tomando resgate, alguns papéis foram dizimados, então, sim, tem algumas coisas baratas, mas o que eu respondi para vocês também é assim, eu acho que a simetria hoje ainda é para o lado mais negativo, acho que ainda, enfim, hoje, como você bem comentou, já tinha papo que o auxílio podia sair de 300 para 400, 600, então... É que assim, não é nem só o auxílio, você ainda pode ter discussões de aumentos de emendas, aumentos de investimentos, aumentos de reajustes, então o momento está, a visibilidade está muito baixa, né? Exatamente. Então, a gente está percebendo, de fato, o momento mais conservador.